A segunda turma do STJ reafirmou por unanimidade que a circunstância de uma empresa se encontrar em recuperação judicial por si só não caracteriza impedimento para a contratação com o poder público, ainda que não seja dispensada da apresentação das certidões negativas de débitos fiscais. No caso julgado, uma construtora impetrou o mandado de segurança para anular ato administrativo praticado pelo reitor da Universidade Federal do Cariri de não assinatura do contrato decorrente de edital licitatório da instituição, considerando a ausência de previsão legal impeditiva de que empresas em recuperação judicial participem de processo licitatório. Após o Tribunal Regional Federal da 5ª região entender que não é necessária a apresentação da certidão negativa para a participação de empresa em recuperação judicial em procedimento licitatório, a Universidade recorreu ao STJ. Segundo o relator do recurso na segunda turma, ministro Francisco Falcão, a jurisprudência da corte prevê que a exigência de apresentação de certidão negativa Nestes casos, deve ser relativizada a fim de possibilitar à empresa participar do certame licitatório, desde que demonstre na fase de habilitação a viabilidade econômica. Ao negar provimento ao recurso especial da universidade, o ministro ressaltou que não cabe à administração efetuar interpretação extensiva quando a lei não o dispuser de forma expressa quando se trata de restrição de direitos. Legenda Adriana Zanotto